Mais um livro espetacular de produção nacional que não pode faltar na estante. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o bestiário Tolkien, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lá no TT nº 273, eu fiz a resenha desse livro aqui, Tolkien, A Vida Ilustra a Obra, A Biografia Ilustrada. O autor é o desenhista brasileiro André Oliveira, o Dequinha. Se vocês lembram bem, esse primeiro livro foi feito de forma artesanal, quase caseira. Foi pensado em todos os detalhes para trazer uma experiência única aos leitores. Pois eis que um ano depois o Dequinha retornou com o seu segundo livro, Um Bestiário Tolkieniano. Esse livro fez muito sucesso lá na CCXP de 2019 e vendeu todos os exemplares que estavam à venda lá. Tanto é que já foi preciso imprimir uma segunda edição. O livro foi feito de forma independente e por isso que ele levou praticamente um ano para ficar pronto. E segundo o próprio Dequinha, uma coisa que ajudou muito na hora de preparar o conteúdo do livro foram os vídeos do TT. Sendo um projeto independente, é claro que ele teve muitas limitações. Algumas criaturas tiveram que ficar de fora, mas as principais estão representadas no livro. Mas essa obra será expandida pelo Dequinha. Ele pretende ampliar o conteúdo trabalhando em espécies que ficaram de fora, ainda que sejam em outros meios ou mídias. Segundo o autor, a principal influência para o livro são os naturalistas lá do século XVII. Aquelas pessoas curiosas que iam para o meio do mato e faziam seus desenhos, anotações e compilações sobre os bichos. No caso do bestiário Tolkien, para que as imagens não ficassem soltas dentro do livro, foram adicionadas algumas passagens dos livros de Tolkien onde aquelas criaturas aparecem. Por isso, o livro acabou ficando meio que com um ar enciclopédico. Em relação ao visual dos seres que aparecem no livro, existem aqueles que foram inteiramente pensados pelo autor. Outros tiveram como fonte estética os filmes de cinema ou então grandes desenhistas conhecidos do meio tolkieniano, como Alan Lee e John Howie. Tudo no livro foi pensado e escolhido pelo André, desde o material passando pelo editorial e as criaturas. Cada página tem sua diagramação própria, com o seu próprio tipo de fonte. De toda forma, o livro é dividido em capítulos e os textos são organizados, de maneira a se criar uma unidade. Baseando-se na indústria de quadrinhos, onde alguns grandes projetos contam com a participação de colaboradores, o André resolveu fazer algo parecido nesse livro. Só que não em relação à arte que é toda dele. Na verdade, o Dequinha convidou diversas pessoas para que escrevessem textos que poderiam ampliar a experiência de quem está lendo o livro. Por isso, como eu vou mostrar daqui a pouco, há textos de diversas personalidades ligadas direta ou indiretamente ao mundo de Tolkien, e até algumas famosas internacionalmente. Sendo um projeto independente, como eu falei, houve várias dificuldades ao longo do processo. Mas o resultado, como é comum nesses casos, é extremamente satisfatório. E como eu também disse antes, o Dequinha pretende ampliar o conteúdo dele. Então, nós podemos esperar coisas novas ainda para esse ano. A capa do livro já ficou bem legal mostrando o mapa da Terra-média. E o material é bem gostoso de pegar, ele passa a impressão como se fosse emborrachado. O livro abre com o texto de Gabriel Nascimento falando sobre o que é um bestiário. E depois começam os textos com os outros convidados. As aranhas dão início às criaturas da publicação. Está cheio de citações sobre elas retiradas dos livros de Tolkien. E aqui tem um texto de um tal de Sérgio Ramos. Parece que faz parte de um canal de Tolkien aí no YouTube. E a primeira atração internacional do livro é Ted Naismith, um dos principais ilustradores tolkienianos do mundo. Inclusive, já fez uma edição ilustrada de O Silmarillion. O detalhe do texto do Naismith é que ele tem a versão original em inglês e também uma tradução em português. E depois temos o texto de um dos maiores tolkienologos do Brasil, o Sr. César Machado, que por acaso é um dos fundadores do canal Tolkien Talk. Interessante que na parte sobre os dragões há extratos da Palestra sobre Dragões, sobre a qual nós já falamos em alguns TTs aqui. Essa palestra foi publicada pela primeira vez na Íntegra há cerca de dois anos. No meio do livro tem o texto da tolkienista Cristina Casagrande, que todos vocês já conhecem, e a autora do livro A Amizade e o Senhor dos Anéis. E mais à frente aqui tem um texto da Mireille, que é membro aqui do canal Tolkien Talk desde o comecinho. É a nossa representante no norte de Eriado, quer dizer, do país. Mais uma personalidade internacional, agora o Jay Johnston, também ilustrador de Tolkien e colecionador. E o livro finaliza com um textinho do Dequinha, que eu vou ler aqui para vocês. Este livro é mais uma produção independente de um grande admirador das obras do escritor J.R.R. Tolkien. Todo o trabalho de pesquisa foi possível através da consulta dos livros do autor marcadamente o Hobbit e o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, as cartas de J.R.R. Tolkien e Tolkien Maker of Middle-earth. Além disso, foi também relevante a consulta ao canal Tolkien Talk, principalmente a partir dos vídeos publicados por César Machado e Sérgio Ramos. Agradecimento especial a ambos. Foi possível realizar uma melhor coleta dos dados presentes neste livro. Estudar e trabalhar Tolkien sempre significa entrar em um universo com uma infinidade de informações. O seu trabalho parece estar em constante expansão. Não é diferente na temática abordada aqui. Muitas coisas ainda podem e serão descobertas e ampliadas. Várias destas coisas podem nem ser realmente o que são, mas o que importa é o valor e a dedicação em criar e continuar espalhando a fantasia. Nós do TT é que agradecemos ao Dequinha pela citação e também pelo convite de contribuir com tão bela obra. Ficamos muito lisonjeados com tudo isso. Como vocês podem ver, é uma bela obra independente, feita com muito carinho e esmero, assim como foi lá no primeiro livro. Para adquirir o livro, vocês podem entrar em contato com o autor por e-mail ou então pelo Instagram dele. Como hoje em dia quase ninguém mais usa e-mail, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele, que é o arrobadequinha.tattoo. Então é isso, pessoal. Hoje nós conferimos mais uma bela obra nacional com contribuições de convidados até internacionais. E eu recomendo muito que vocês procurem essa peça. Muito obrigado aos padrinhos e madrinhas do canal e também ao pessoal que compra pelos links do Tolkien Talk lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!